Olá, boa tarde! Meu nome é William Cardoso Ferreira, eu sou biomédico de formação, sou aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e Parasitologia da UFPEL, orientado pelo professor Fábio Brum e professor Rodrigo Casqueiro, no projeto de detecção molecular de patógenos zoonóticos em animais silvestres no sul do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala sobre patógenos zoonóticos, a gente não pode deixar de falar sobre doenças tropicais negligenciadas, entendendo de que 61% das doenças tropicais negligenciadas são zoonoses, ou seja, doenças que podem ser transmitidas entre animais e seres humanos. E com o crescimento desordenado das cidades, as mudanças climáticas, é cada vez mais frequente e mais possível o contato dos animais silvestres com animais domésticos e com os seres humanos. O projeto vai ter foco principal em três doenças tropicais negligenciadas, uma delas é a criptosporidiose, transmitida pelo Criptosporidium SPP, que é amplamente distribuída em todo o território nacional. A segunda é a doença de Chagas, transmitida pelo tripanossoma cruz e também distribuída por todo o território nacional. E, em terceiro lugar, a leishmaniose, causada pelo gênero leishmania, e que tem um padrão que tem se expandido geograficamente justamente por conta das mudanças climáticas, fazendo com que os seus vetores de transmissão estejam presentes cada vez mais ao sul do Brasil, onde antes não haviam casos. A ideia de fazer a pesquisa com animais silvestres é justamente pelo fato de que esses animais podem ser reservatórios desses patógenos zoonóticos em questão. Uma das vantagens da PCR é justamente ter uma pouca quantidade de amostra e amplificar ela utilizando primers e diferentes reagentes, fazendo com que a gente tenha vários amplicons, ou seja, várias réplicas de um DNA, de uma sequência específica, e que pode ser detectada muito mais fácil e com muito mais sensibilidade. A ideia do estudo, claramente, além de fazer a detecção, é entender a presença desses patógenos na nossa região, mapeando zonas de risco e criando estratégias para evitar a infecção de animais domésticos e dos seres humanos, evitando, assim, focos endêmicos. Quando a ciência é aliada aos problemas da comunidade, a gente consegue enfrentar as ameaças e construir uma qualidade de vida melhor para todos. A saúde única é um compromisso para o futuro. Muito obrigado!